Eu queria, então, compor a nossa mesa. Eu queria chamar o professor Antônio Tadeu Ribeiro de Oliveira, que é pesquisador do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Chamar o professor Francisco Campos, que é o secretário executivo da UNASUS, Universidade Aberta do Sistema Único de Saúde, e vou chamar também o Walter Ramalho, professor adjunto em epidemiologia da Faculdade de Ceilândia, Universidade de Brasília, que vai fazer a sua apresentação através de videoconferência. Eu peço só para mostrar a carinha dele aí, que todo mundo já conhece. Está vindo. Está vindo. Bom, nós vamos manter a ordem. O Walter vai ser o primeiro a fazer a apresentação, seguido do Tadeu e, por fim, o Chico, Francisco Campos. É um prazer estar aqui fazendo a mediação dessa mesa. Temos de reconhecer que a competição com o Rock in Rio é dura, não é? Porque não porque as pessoas todas vão, mas porque a cidade já está um caos danado. Mas estamos aqui na linha da resistência e da contra-ofensiva. Bom, então nós temos aqui o professor Walter Ramalho, que ia aparecer a carinha dele. Bom, eu vou falando, daqui a pouco aparece a cara dele. Eu queria só dizer, lembrar, que essa iniciativa do Brasil Saúde Amanhã, que tem tido... Alô? Oi, tudo bem, né? Oi, Walter. Eu estou fazendo aqui uma... Ok, então. Apareceu ou não? Ok. Ok. Não, deixa daqui. Não, não tem problema. Você... Esse é o Walter. Eu apresentei por último, mas ele continua sendo o primeiro a fazer a apresentação, que será através de videoconferência. Eu queria só reforçar a ideia de que essa iniciativa, que já vem ao longo de vários meses reunindo pesquisadores de dentro e de fora da Fiocruz e fazendo um trabalho de perspectiva em saúde, perspectiva estratégica em saúde, e como vocês viram pelas apresentações, já reuniu um conjunto de dados e interpretações sobre a realidade e discussão sobre o futuro. A Fiocruz vem, como o presidente falou, se dedicando a estimular iniciativas desse tipo, que possam estudar o futuro, prospectar o futuro e, com isso, iluminar um pouco as construções, a construção de políticas e a crítica de políticas públicas no presente. Eu vou aproveitar aqui e fazer uma... Tem duas outras iniciativas, pelo menos. O Centro de Estudos Estratégicos da Fiocruz, que está começando a ter funcionamento. Nós temos... A primeira coisa pública dele é na sexta-feira próxima, numa sessão via web, que vai ser repetida, vai ser continuada, sobre conjuntura, principalmente. Nós temos na próxima, a sessão chamada Futuros do Brasil, o Brasil de 2015, um momento entre dois ciclos. Ela vai ser só transmitida e tem aqui um prospectozinho, nos próximos 15 dias isso vai estar sendo divulgado. E também, em Brasília, um centro de inteligência do futuro, que está também em desenvolvimento e também eu convido vocês a fazer esse acompanhamento. Eu vou, então, sim... Nós temos essa mesa, então, que, em algum aspecto, complementa o que já foi aproveitado, em outros aspectos, apresenta temas novos dentro desse conjunto do Brasil Saúde Amanhã. Então, como nós temos aí sempre um problema de tempo, eu vou já chamar o Walter para fazer a sua apresentação, cujo tema é Cenário Epidemiológico do Brasil, uma prospecção sobre as próximas duas décadas. Nós temos, Walter, de 20 minutos a meia hora para a apresentação e teremos, eu espero, um tempinho para debate no final. Está bem? Walter, uma palavra, pode ir. Bom, estão ouvindo bem aí? Bom, eu queria, em primeiro lugar, pedir desculpa em função dessa minha ficada aqui em Brasília, porque eu queria justificar, não justificando o completo, mas que, na semana que vem, nós teremos o Congresso, o Simpósio Nacional de Geografia da Saúde, junto com os colegas da Ilha Fiocruz, evidentemente, mas, efetivamente, essa minha agenda dessa semana foi complicadíssima. como a nossa temática, ela tem um quê de avançado, de moderno, que a gente já está dando este exemplo, não é isso? Bom, esse capítulo, denominado Cenários Epidemiológicos, uma prospecção sobre as próximas duas décadas, foi escrito, foi feito por mim, pelo Jarvis, e, em realidade, o que é que a gente vinha discutindo? Bom, a gente já sabe que hoje a gente tem uma superposição do problema de saúde, essa tríplice carga de doença já tem sido discutida por vários pesquisadores, e nós temos muitas variáveis que podem explicar esse cenário atual. Nós colocamos aqui alguns pontos importantes, a urbanização acelerada, o envelhecimento populacional, o trânsito de pessoas e produtos, ou melhor, o maior trânsito de pessoas e produtos, uma mudança importante no futuro social e econômico, especialmente, a gente pode colocar nessas duas décadas, mudanças produzidas também pelo setor saúde, especialmente nos anos mais recentes. Próxima página. Nós temos nesse cenário dessa tríplice de carga viral, aqui a gente também precisa alertar sobre a manutenção, o crescimento das violências e dos acidentes, as causas externas, um grupo de causas importantes, cada vez mais se deputado sobre eles. Nós temos, além desse cenário que a gente, vamos dizer, o cenário do piloto automático, nós temos uma tríplice carga de doença e será que daqui a 20 anos a gente vai encontrar esse mesmo cenário? Talvez a gente encontre um cenário alternativo também. E aí a gente pode colocar três pontos importantes para a gente poder discutir. As emergências das doenças transmissíveis, a reemergência de outras doenças transmissíveis, a gente tem agora, particularmente, um cenário da Dengue Chikungunya se colocando, de forma importante no Brasil, a introdução de novas e mais efetivas tecnologias estratégicas, por exemplo, se a gente colocar um screener, um exame de triagem, de forma mais competente dentro do sistema SUS, poderemos reduzir a taxa de mortalidade por câncer coloretal de 30% a 80% em adultos com mais de 50 anos, e 25% a 30% de mortalidade de câncer de mama entre mulheres de mais de 50 anos, e 20% a 60% de mortalidade de câncer de colo de útero entre mulheres com mais de 18 anos. Quer dizer, nós temos que colocar também nesse pacote uma discussão sobre possibilidades, especialmente, sobre tecnologia. nós temos, ainda no cenário alternativo, as mudanças nas causas externas, aquelas ocasionadas por acidentes de trânsito e as violentes. Os acidentes de trânsito, a gente está vendo aí, por exemplo, uma mobilização importante da Prefeitura de São Paulo na redução da velocidade média dos automóveis. isso, essa prática também está sendo, essa política também está sendo uma prática de outras grandes mecalópolis, as grandes cidades mundiais, enfim, uma tentativa de a gente reduzir essa carne de cina que a gente encontra no trânsito do Brasil. Bom, diante dessa apresentação do nosso trabalho, nós queríamos ter como objetivo um trabalho tipicamente epidemiológico, que temos a descrição estimativa e análise, primeiro lugar, a descrição de determinadas mudanças nesse perfil epidemiológico, do que vai acontecer daqui a 20 anos, estimar o cenário vigente em 2023 e sua implicação sobre o sistema de saúde. Finalmente, analisar as estratégias, programas e intervenções que serão referidas ao SUS para maximizar as tendências que impulsionam a melhoria no nível de saúde da população e eliminar ou atenuar aquelas que ocorrem no sentido de piorar. Evidentemente, esse objetivo é um objetivo extremamente ambicioso e pode ser estendido para outros Brasil, outros volumes Brasil Amanhã, que a gente não vai, a curto prazo, a gente não vai esgotá-lo. Então, a metodologia que nós usamos, basicamente, nós temos os dados de saúde vindo dos grandes questões de construção, o Brasil, sim, o Sinasc, o Digitel e é importante destacar também que nós temos alguns dados da OME que foram disponibilizados e utilizamos também para poder fazer preparações e discutir os modelos que nós encontramos. Temos uma projeção da população, que aí eu acho que o Tadio deve abordar também. Nós temos dois estudos do IBGE que foram importantes. O estudo da projeção da população de 90 e 90, a década de 80 até 2060 e a projeção da população de 2000 até 2060. Nós tivemos alguns problemas com uma ou outra projeção, porque, dependendo da desagregação, mas a população veio toda ela desses estudos do IBGE. Uma grande discussão nossa era a unidade de análise. Evidentemente, nós temos que desagregar, porque o Brasil, como país, ponto digital, o cenário a nível local, nível micro, eles são muito diversos. Então, a gente precisava se adentrar dentro das regiões e, claro, nós queríamos chegar a um nível de desagregação até menor do que região, mas tivemos muito receio por relação aos nossos problemas metodológicos e estatísticos, no momento em que a gente tem números cada vez menores. É um problema ainda maior do que nós tínhamos na mão. Bom, evidentemente, para a gente fazer essa análise de cenários futuros, nós queríamos fazer dois processos. Uma de predição, o que é que vai ocorrer daqui a tantos anos, daqui a 20 anos, 2023, e também fazer uma interpolação de alguns dados, isso em alguns dados faltantes. Nós temos, utilizamos duas grandes bibliotecas do R, uma metodologia Arima com pacote Alto Arima e um método Spline, na biblioteca que também se chama Spline. Finalmente, nós temos aqui uma representação de resultados, a projeção estima faixas através de intervalos de confiança, onde a Baidão estima esse cenário e esse cenário, o texto que a gente colocou, em um cenário altíssimo, o cenário é evidente que aqui, na parte, na cauda superior do intervalo de confiança, dependendo da escala da trajetória do indicador, pode ser melhor ou pior, e na parte, na cauda seguinte, o resultado contrário. E nos resultados, nós temos apenas a estimativa pontual, a média daquela nossa estimativa. Bom, conforme, já o começo dos nossos resultados, tivemos as mudanças no perfil de modo mortalidade dos brasileiros. Claro que, como nós utilizamos uma biblioteca, uma estratégia da estatística muito conservadora, o que vimos foi a continuidade da tendência observada nos anos recentes. Claro que nós pegamos o começo da disponibilidade dos nossos sistemas de informação, por exemplo, o SIM a partir de 1980, nós tínhamos os dados até 2012 e nós projetamos o futuro. E com o que nós percebemos, nós percebemos, a grosso modo, o aumento do peso relativo das doenças crônicas e nós já vínhamos alertando sobre esses fatores, já era conhecido a essa tendência das doenças crônicas e não transmitidas. A redução da morte e mortalidade entre os transmitidos, a gente já via também, observando de forma gradual essa tendência. a persistência das mortes decorrentes das agressões, que são as violências e o capítulo das causas externas, e a redução da taxa de mortalidade infantil, que também é um outro ponto extremamente importante que a gente tem sempre que colocar nesse nosso cenário. Seguindo uma estratégia de discussão sobre os grandes grupos, segundo mortalidade proporcional, é importante a gente destacar que as doenças do aparelho circulatório manterão o peso maior, esse peso relativo maior. Ela está colocada neste patamar. As neoplasias, praticamente, duplicarão a sua posição. As neoplasias, segundo o que foi colocado, as causas externas, terão leve decréscimo no Brasil, segundo as nossas estimativas. As doenças infecciosas e parasitárias chegarão em 2033, representando apenas 3,8% dos jovens, cada vez que temos a mortalidade sendo um fator menos importante na sua proporção. Evidentemente, na sua morbidade, uma outra, um outro discurso. Finalmente, as afecções perinatais terão grande redução de 9,8% para 4,0,4% em 2033. Claro que, quando a gente está fazendo, nós estamos fazendo uma projeção para daqui a 20 anos, nós temos uma diferença de estrutura populacional muito importante. Então, na medida do possível, é muito importante trabalharmos também com a padronização das nossas taxas de mortalidade. Segundo essa metodologia, nós temos as doenças do aparelho circulatório, terão uma redução projetada de 58,7%, chegando em 2033, naquele momento em 15 anos, com uma taxa de 113 para cada 100 mil habitantes. As neoplasias aumentarão as suas taxas de 6,5%. Claro que a gente está colocando também dentro desse ponto o envelhecimento da população. As escalas externas terão um aumento de 40,6%, chegando a 92,9% para cada grupo de 100 mil habitantes. E as afecções perinatais reduzirão 85%, chegando a 3,5% para cada grupo de 100 mil habitantes. Nós temos essa mudança de cenário no gráfico, entre o gráfico de 1980 para o gráfico de 2010. Observamos que, por exemplo, as doenças do grupo do aparelho circulatório, elas não deixarão de ser tão importantes nesse momento e terão um tipo relativo menor do que observamos em 1980. Onde nós teremos as três grandes causas de óbito, as doenças do aparelho circulatório, as neoplasias e as causas externas, com uma taxa de gravidade proporcional muito próxima de elas. As principais causas de mortalidade, e aí nós temos nesse gráfico, podemos observar que as regiões do Brasil têm diferenças importantes, e daí você precisa observar, diante da sua magnitude, quais são aquelas mais importantes para uma determinada região. Então, nós temos um cenário em 2011, nesse primeiro grupo, e em 2033, nesse segundo. O que é que nós observamos que vale a pena, que é extremamente importante a gente destacar? Na região norte, nós temos um peso importante das agressões e das doenças de infecções parasitárias. As agressões, a principal causa de óbito é a no norte, com a taxa de 34,2% para cada grupo de mil, no ano de 2011. Então, nós temos aqui as agressões, que está aqui já delimitado com a setinha. E é importante também destacar que a única região que nós estudamos é que tenha mortes pelas doenças infecciosas. Pelas doenças infecciosas, de uma forma geral, esse grupo de causas está entre os grupos, entre as dez primeiras causas dessa região. Então, é importante a gente colocar que o cenário que observamos dentro da região norte, ela é importante e precisamos observar. Observamos também que no futuro, em 2033, na região norte, nós temos ainda, como uma importante, um importante grudal, ou importante agravo, são os óbitos de agressão. E as ocasionadas, causadas pelas diabetes meninas, que está aqui destacado. Na região nordeste, nós temos as doenças cérebro-vasculares, 51,3% para cada grupo de mil habitantes, com maior importância, seguidas pelas doenças isquêmicas, com taxa de 46,6% para cada grupo de mil habitantes. As agressões ocupam a quarta posição, praticamente empatadas com a terceira causa, a diabetes inéditos, com taxas de 35,3% e 35,6% para cada grupo de mil habitantes. Em 2033, a gente vai encontrar as agressões, por mais mortes, inclusive, do que as doenças hipertensivas. Então, as agressões da região norte, por fato, ela é importante, nesse cenário, é importante que o setor saúde, por mais afim, vai reforçar as idades. Na região sudeste, nós temos uma importância para aquelas doenças isquêmicas, com taxa de 60,3% para cada mil habitantes, seguidas pelas doenças cérebro-vasculares, com 53,2% para cada grupo de mil habitantes. E as infecções respiratórias inferiores, 41,5% para cada grupo de mil habitantes. É importante destacar que, já nesse momento, Alzheimer e outras demências, já ocorreram com a 17ª posição, com a taxa de aproximadamente, 12,5% para cada mil habitantes. Então, precisamos destacar esse grupo. A minha mão certeira. Nós temos aqui a região sul, também tem um padrão muito semelhante que a sudeste. Nós temos essas duas regiões que comungam, que experimentam estruturas populacionais inclusive mais semelhantes. Além disso, nós observamos um peso importante para as dientes obstrutivas crônicas. Destacando-se ainda a mortalidade pelos cânceres de traqueia, broncos e pulmões que apresentam nessa região sua maior taxa em todo o país. em torno de 20 para cada grupo de 100 mil habitantes. Mais uma vez, desculpe, vou trazer uma régua da próxima vez. Nesse gráfico, nós destacamos as variações das principais causas de mortalidade. Então, aqui nós estamos trabalhando com a avaliação da taxa de mortalidade que tem de obter para aquela que está toda a causa de morte. Sempre destacando a referência de 2011 e o ano final, de 2033. Observamos, destacando a Ausraia, um aumento importante, proporcional, e as infecções respiratórias e dores, também que tem um aumento de paz. Continuamos, nós vamos observar os acidentes de transporte, com uma redução de 12,4 com a mesma dimensão de redução das cardiopatias. a taxa de mortalidade infantil que o Brasil deverá experimentar se tudo, se o cenário permanecer como a gente conhece. hoje, aliás, em 2013, no momento da escrita do nosso artigo, apresentou, naquele momento, um índice maior que o da América do Sul e quase quatro vezes maior que aqueles observados pelos países desenvolvidos, em 2033, na finalização da nossa meta, estará com uma TMI, uma taxa de mortalidade infantil menor, que há de continente apenas 1,8 de maior, que é aquela projetada para os países desenvolvidos. Essa tendência de redução da torre da taxa de mortalidade infantil poderá evitar, finalmente, 18,8 mil óbitos infantis em 2033, comparando-se com números observados no começo do nosso estudo em 2013. o mesmo levando-se em conta a redução de quase 20% da população menor do que um ano que ocorrerá nesse período. Quer dizer, nós vamos experimentar uma redução do número de inertidios vírus. Nós já vivenciamos, nós visualizamos um número cada vez menor do nosso crescimento pesquisando perto de 2040 uma redução numérica da nossa população, isso é na nossa população infantil e, portanto, se também não só com essa redução, nós teremos um aumento importante, uma diminuição importante das taxas do risco do óbito infantil. Finalmente, nós temos como conclusão que nesses próximos 20 anos, o impacto que a própria transição demográfica que o país experimenta produzirá um crescimento de peso nas doenças crônicas não transmissíveis, particularmente com alguns tipos de câncer e de forma nós já sentimos esse aumento, mas o Alzheimer precisamos ter políticas direcionadas a esse agravo e outras demências que exigirão respostas na organização dos serviços, na ampliação da cobertura integral da atenção, incluindo algumas medidas preventivas, como, por exemplo, diagnóstico precoce, o acesso a medicamentos e tratamentos adequados até a sua reabilitação. Claro que este é um cenário que a gente está colocando nesse momento, nós sabemos a grande dificuldade, por exemplo, do diagnóstico e tratamento para o Alzheimer, é um agravo hoje estar colocando como uma das fronteiras do nosso conhecimento. A necessidade é de que sejam ampliadas as estratégias de redução das desigualdades de saúde e mantenham e acelerem as tendências que vêm sendo observadas nessas últimas décadas. Eu fiz um exemplo e aí um exemplo importante é o comportamento apresentado pela mortalidade infantil. Agora, claro que nós fizemos esse trabalho em 2015, nós já estamos vivenciando um cenário um pouco mais desfavorável para aquilo que a gente tinha imaginado há dois anos atrás. A exigência de políticas públicas que exige sobre determinado saúde é quando destaque para aqueles que têm impulsionado o crescimento de algumas causas externas como os acidentes de trânsito e que sustentam a grande morbidade produzidas por doenças como, por exemplo, algumas doenças infecciosas. como bem, esses dois cenários são extremamente importantes. Mais uma vez, eu repito, as causas externas provocadas ou ocasionadas por acidentes de trânsito, muitas prefeituras já estão levantando a bandeira, já estão indo atrás, já estão tentando colocar como um cenário diferenciado. agora, dengue é uma grande questão que precisamos discutir com mais afim ao aprofundamento e especialmente nesse momento que nós dedicamos não só a dengue, mas também uma introdução da zika e do chikungunya. claro que para a dengue nós temos aqui uma perspectiva, talvez não a ideal, mas uma perspectiva interessante, a vacinação, a vacina contra a dengue que pode reduzir essa morbidade por essa doença. Finalmente, é importante que deixamos claro que há uma necessidade de fortalecimento contínuo dessa preparação para o enfrentamento das doenças emergentes que continuarão a surgir a todo momento claro e por exemplo essas novas doenças virais transmitidas pelo aéreo e a todo momento nós temos situações diferenciadas que podem nos dar uma outra cara a um cenário futuro. a vacina contra o dengue é uma delas a instituição de alguns monoclonais contra ou para o tratamento mais efetivo de doenças e alguns testes e alguns procedimentos que possam haver possibilidade de um tratamento mais precoce para a neoplasia. mais uma vez seria a minha mensagem para o grupo queria agradecer mais uma vez ao Noronha e me desculpar por essa por essa fronteira geográfica que nos separa mas estou aqui atento a nossa a esse projeto. Ok? eu nos dois momentos eu trabalhei em conjunto com a colega nossa eu sou demógrafo a Mônica Onil é geógrafa do IBGE a gente trabalhou nesses dois momentos em conjunto e eu fiquei mais tratando da parte demográfica e ela mais da parte geográfica. hoje quem deveria estar aqui apresentando esse trabalho era a Mônica mas a Mônica teve um problema teve que viajar nessa época do ano ela sempre visita a filha e por conta das mudanças de agenda do próprio encontro não foi possível conciliar então de antemão eu já vou pedindo desculpa se por acaso eu não consiga dar conta dessa parte mais da questão da centralidade mas eu me comprometo a anotar tudo direitinho buscar a resposta com a Mônica e passar pra pra vocês e como é que a gente eu vou dar uma passada rápida sobre os aspectos demográficos o Walter já apontou alguns deles né e tentar entrar na parte de construção dessa centralidade de saúde que a gente tentou fazer no no nosso do nosso trabalho o que a gente no cenário demográfico melhor dizendo no painel mais o país né o que a gente tá vendo essa redução da dos níveis de fecundidade ele como o Walter aposentou pra vocês o Walter trabalhou com duas projeções né a projeção 2008 que serviu de base pra nossa primeira fase do projeto aqui e depois nesse quando começou o segundo projeto o IBGE soltou as projeções a revisão da projeção 2013 a gente passou a incorporar essa essa projeção que introduziu pequenas diferenças no que a gente tava projetando no nosso projeto aqui projeto pro futuro pra 2030 né então o que a gente percebeu foi que a fecundidade continuou caindo mas só que no ritmo um pouco mais lento do que a gente tinha percebido até então isso implicou a diminuição das taxas de natalidade e um ponto que eu eu não quis fazer essa pergunta pro Walter não sei se ele tá escutando se tiver ele pode e quiser ele pode intervir é que a gente observa o seguinte até 2030 a população idade ativa aquela população entre 15 a 64 anos de idade ela vai continuar crescendo e é justamente o segmento que tá muito exposto às causas externas então eu não sei se quando ele fez aquele diagnóstico dele da questão da mortalidade por causas externas isso foi levado em consideração que na nossa perspectiva é que esse tipo de causa ele vai até aumentar por conta da população exposta ao risco de sofrer esse tipo de evento o evidente populacional ele falou e isso parece que é claro um aumento relativo e absoluto dessa população idosa a esperança de vida ao nascer e no que tange a questão das migrações internacionais é um quadro muito impreciso porque a gente saiu de um processo de emissão de população na década de 80 90 com a crise econômica passou a ter o retorno de brasileiro e esse retorno de brasileiro trouxe junto com ele um conjunto de nacionalidades de países que estavam em crise ao mesmo tempo que aqui no âmbito da América Latina com o acordo do Mercosul e com a questão do Haiti nos anos 2000 até 2010 passou a entrar um contingente muito grande de latino-americanos sobretudo colombiano boliviano argentino peruano e também chineses chineses também é um coletivo que tem entrado tem crescido muito no país e ainda está um pouco invisível a gente foi olhar pelos dados da RAIS eles não aparecem os dados da RAIS não conseguem captar nem os bolivianos nem os chineses isso já dá indício se é uma população idade de trabalhar e não aparece nos dados da RAIS que estão empregados em trabalho informal esse é o mapinha de que falavam os gráficos de que falavam o Walter a queda da taxa de natalidade o aumento da mortalidade por conta do envelhecimento e aquela curva de população a gente vai continuar crescendo durante um ponto até 2042 e a partir de 2042 a população brasileira vai começar a diminuir de tamanho nesse meio tempo tem toda essa mudança na estrutura populacional que é um período até 2030 algum momento aqui dessa população idade ativa ainda crescendo mas com o crescimento da população idosa e a redução dos jovens isso vai ter impactos tremendos na questão da produtividade da força de trabalho ele já mostrou a sobrecarga que isso vai ter na área da saúde por conta dessa mudança que vai ter epidemiológica mesmo e a gente como eu já falei tem essa questão da tendência de declínio da população e esse volume aqui que é um volume que eu diria bastante importante da população idosa a gente sai de 13 milhões em 2010 chega a 41 milhões em 2050 com a perspectiva de chegar em 66 milhões em 2050 também tem toda a questão que eu não estou tocando aqui mas só para falar muito rapidamente é a questão previdenciária se a gente fizer uma conta burda de um para cada aposentado eu tenho que ter por volta de 8 9 pessoas trabalhando a gente pode imaginar aqui nesse sistema que a gente tem hoje como é que é como é que vai ser o impacto disso dado que eu já não resolvi os problemas quando a população em idade ativa aumentou quando essa população poderia estar formalizada e todas as outras áreas cinzas que tem no sistema previdenciário brasileiro isso ainda não está resolvido e eu tenho um quadro em que eu vou ter isso aí inexorável o aumento dessa população que vai estar fazendo jus a ter o benefício da previdência e outro tipo de benefício de transferência de renda então isso é um dado que tem que ser levado em consideração quando a gente desce porque aí foi a encomenda para esse segundo momento do projeto a gente vem para as escalas subnacionais o que a gente percebe é que há uma convergência desses indicadores ou seja a quantidade cai e vai continuar caindo em todas as áreas todas as regiões a mortalidade a taxa de multimortalidade aumenta e a experiência de vida também vai aumentar mas a gente percebe ainda um diferencial muito grande entre sul, sudeste e o norte e o nordeste no que diz a respeito a esperança de vida e tem o centro-oeste que é bem centro mesmo o centro-oeste ele acompanha o sul no que diz respeito a redução dos níveis de fecundidade e de natalidade das taxas de natalidade e acompanha o nordeste no que diz respeito o norte e o nordeste no que diz respeito aos ganhos da esperança de vida então é uma região do país que é bem intermediária nesse processo de evolução demográfica agora o mais além disso que não é menos importante o que a gente levou em consideração nesse estudo foi a questão dos movimentos migratórios internos o Brasil já de duas ou três décadas ele já vai bem mudando o comportamento das migrações no ponto de vista relativo as migrações já diminuíram há duas décadas ou seja relativamente as pessoas se moveram menos ficaram mais fixas no território na última década o censo de 2010 mostrou que esse número de reduzir inclusive do ponto de vista absoluto ou seja houve uma maior retenção de população naquelas áreas tradicionalmente emissoras de população qual é a outra característica que eu acho que é muito importante para o nosso projeto a perda de importância relativa das metrópoles em favor dos centros médios do interior do país do interior do país das cidades próximas as metrópoles por toda a questão que tem da inserção econômica essa é a minha tese da inserção econômica do país no próprio sistema econômico global é uma inserção do nosso ponto de vista periférica falaram isso aqui de manhã muito em cima de comodos de mineração e os serviços nessa área nessa região litorânea e daqui a pouco vai aparecer aqui um mapinha das migrações que a gente vê claramente esse eixo do agronegócio e o eixo da mineração que são justamente as áreas que atraem população então há essa mudança há uma mudança qualitativa e quantitativa do que diz respeito aos movimentos internos de população e claro isso combinado esse movimento de população ele vai causar mais impacto nas cidades do que propriamente a mudança na estrutura por sexo e idade essa é a nossa é a nossa hipótese essa mudança vai ocorrer por conta desse panorama demográfico mais geral que é a queda basicamente a queda da fecundidade e um outro detalhe que o trabalho da Mônica que o nosso trabalho da área demográfica aponta são esses movimentos pendulares quer dizer esse ir e vir de população para trabalhar e estudar que por conta dessa reconfiguração e desses novos polos a tendência é que esse tipo de movimento se intensifique era um movimento típico das regiões metropolitanas se a gente olhasse a década de 70 o migrante chega nos grandes centros o valor da terra o solo é muito caro ele não consegue se fixar na região metropolitana então ele vai para a periferia então esse era o formato clássico da migração pendular do movimento pendular melhor dizendo então esse esse perfil ainda permanece só que surge um outro tipo de movimento pendular que estão presentes esses novos centros essas novas áreas de concentração de população esses novos polos de essas áreas dessas cidades polos e esse movimento é um movimento que ele não é só de trabalho e só de educação é um movimento também para acessar a saúde e a Mônica consegue mostrar isso usando a Regique e eu vou tentar falar melhor disso lá na frente esse aqui é o gráfico que eu falei para vocês o mais vermelhinho quanto mais escuro é a migração a taxa líquida migratória é maior então se a gente observar vai estar ainda nas capitais nas metrópoles um pouco no litoral baseado no serviço o Rio de Janeiro aparece muito já a questão do petróleo na região ali de Campos Macaé Rio das Ostras e esse eixo aqui do agronegócio e também da mineração então são áreas que continuam atraindo muito a população como eu falava os grandes centros São Paulo Rio de Janeiro Belo Horizonte ainda também tem essa importância por causa do tamanho mas quando a gente olha do ponto de vista relativo essas metrópoles deixam de ter tanta importância e esse mapinha aqui vai aparecer duas vezes essas áreas aqui mais num tom salmão seria são áreas de atração populacional a gente fez uma projeção de população até 2033 e isso corrobora muito com o que o censo 2010 mostrava essa área amarela aqui é a área que a gente está chamando de estabilidade ou seja a população do ponto de vista da tendência de crescimento não vai mudar muito a gente espera que essa região que a maior parte do país ela vai ficar estável essas áreas em azul e roxo são áreas de forte evasão de onde expulsa a população as populações estão saindo e essas outras de atração então fica esse quadro vai aparecer no final da minha apresentação quando eu colocar a centralidade aí é o problema das senhoras e dos senhores da área de saúde como eu combino essa nova conformação demográfica e da distribuição espacial da população com os níveis de centralidade em saúde que eu insisto vou tentar passar para vocês então vamos lá o que que são esses níveis de centralidade de saúde é a capacidade que esses centros urbanos têm para distribuir esses serviços no caso aqui para a população no nosso caso saúde esse essa construção desse índice ele levou em consideração trabalhos anteriores do IBGE não é nenhuma inovação nossa minha e da Mônica a gente se ancorou muito para estruturar essas regiões em cima da REGIC que foi um trabalho que o IBGE fez em 2007 depois de 2008 que é regiões de influência das cidades e uma divisão urbana e regional que o IBGE apresentou em 2013 as regiões de influência da cidade isso eu fiz até para mim para poder falar o que que ela vai dizer para a gente como é que foi constituído são áreas de concentração econômica e infraestrutura que vai mostrar a polarização desses centros que ele vai acontecer muito mais no sul sudeste e sul formando essas redes urbanas onde vai estar localizado aí essa localização é mais importante inclusive do que o tamanho ou a posição dessas cidades na própria estrutura urbana do país então o principal é essa questão dessas áreas concentrar economia e a infraestrutura já essa região imediata nessa construção de urbano regional foram três regiões que o IBGE construiu a gente entendeu que para o nosso propósito o ideal seria trabalhar com essa região mais imediata de articulação urbana porque ela ia dar esse quadro um quadro territorial que seria mais fácil da gente poder encaixar os nossos níveis de centralidade ele ia estar mais próximo daquela realidade geográfica dessa distribuição dos serviços de saúde então foi utilizada tentando privilegiar essa rede urbana essa articulação desse urbano com a integração do mercado nacional ela tem de maneira geral um tamanho populacional e áreas menores do que o nível intermediário que tinha na Regic ela é um pouco menor por isso a gente tem escolhido esse tipo de organização espacial para colocar no nosso trabalho mas embora menor do que os níveis intermediários da Regic ela mostra bem essa questão do acesso e da capacidade de atender essas demandas para essas áreas que tem mais dificuldade de acesso que estão mais sem desprovidas dos serviços então o que a gente fez já entrando na construção das tipologias aqui foram basicamente dois indicadores que a gente criou um indicador que juntou essa articulação levando em consideração os equipamentos e as especialidades isso aqui é arbitrário quer dizer a gente se inspirou além da Regic dos fluxos que a gente percebeu associando a Regic ao AMS 2009 também de um trabalho feito não sei se vocês conhecem a Evangelina que era uma geógrafa também do IBGE que se aposentou a Evangelina foi a primeira pessoa que começou a trabalhar com essa informação na área de saúde então um pouco inspirado no que a Evangelina já tinha feito no passado a gente tentou recuperar quer dizer a Mônica já apresentou isso para menos pessoas no grupo menor algumas vezes e foi a nossa visão a visão de um demógrafo a visão da geógrafa para tentar organizar isso quer dizer é possível outra organização é desde que as pessoas que entendam mais do assunto proponham se esses equipamentos que estão aqui e essas especialidades que eu vou mostrar são os mais adequados mas dentro daquilo que a gente entendeu que era plausível fazer foi o que a gente apresentou e daqui a pouco vão aparecer aqui os equipamentos e as especialidades então a complexidade a gente deu pela combinação da presença desse equipamento e dessas especialidades e a outra a gente levou que seria essa questão isso a gente chamou de indicador de estoque de capacidade da gente poder prestar esse serviço à população e o segundo indicador foi o indicador de tamanho que seria também associado à demanda a capacidade do sistema de saúde prover a população com leitos hospitalares financiados pelo SUS então como resultado a gente conseguiu ter uma frequência de equipamento e especialidade e definiu uma hierarquia de acordo com cada atributo que a gente foi dando e eu vou mostrar para vocês como isso foi construído para equipamentos a gente construiu frequências dessa distribuição e olhava esses equipamentos por cada município vendo a presença desses equipamentos em cada município e atribuímos essas classes de 0 a 5 fizemos a mesma coisa para especialidades bastava que tivesse um equipamento cada município um equipamento ou uma especialidade isso era atribuído ali não importava se tinha muito se tinha mais equipamento igual se tivesse mais pessoas atendendo naquela especialidade mais recursos humanos ali isso era a presença da especialidade ou o equipamento no município também da mesma maneira a gente criou essas seis classes atribuindo o valor de 0 a 5 de acordo com a presença dessa especialidade e como é que a gente trabalhou isso depois esses níveis resultou nessas escalas de 0 a 6 porque aconteciam casos vocês vão ver depois na tabela de não ter nada não aparecer nem especialidade e nem o equipamento naquele município e também ser diferente quando ele tem um atributo para a especialidade e um atributo menor para o equipamento ou vice-versa então a gente não entendeu que não era adequado juntar todo mundo na mesma categoria no mesmo tipo e por isso a gente criou essa outra classe se o município ele está numa hierarquia no equipamento numa hierarquia inferior na especialidade a gente sempre optou por alocar esse município atribuir a ele um valor na escala mais baixa e nesse caso que o nível de tanto era zero para um ou para outro a gente criou esse tipo seis que era ausência ou baixa frequência de equipamentos e de especialidades isso aí foi o que ela falou então sempre que ele tinha zero numa hierarquia e diferente de zero na outra a gente jogou nessa categoria chamada esse tipo chamado seis que é o nível mais baixo nessa hierarquia que a gente construiu eu já falei isso quando as hierarquias eram diferentes era atribuído sempre a classe mais baixa então a gente usou esse equipamento aqui bomba de cobalto você tem aqui a coluna de equipamento no total de municípios e a hierarquia que a gente atribuiu também claro enfim também é arbitrário porque porque eu cortei aqui em 650 e não em mil enfim isso para atribuir aqui a hierarquia de quatro para esse para essa quantidade de municípios a gente tentou levar ao máximo a consideração a capacidade de reunir as duas os dois tipos combinar o equipamento e a especialidade enfim foram esses 11 equipamentos e essas especialidades aqui da mesma forma a gente foi atribuindo hierarquias de acordo com a presença das especialidades nos municípios ok então aqui eu tinha a clínica médica por exemplo foi o que aparecia mais na ecologia em 3.626 municípios e receberam o atributo 5 na classe de hierarquia o número de internação o que que a Mônica a gente usou o que foram internações financiadas pelo SUS em 2012 e como essa coisa era muito difusa no território foi complicado para a gente estabelecer um nível de corte a gente estabeleceu um nível de corte muito baixo para poder pelo menos tentar colocar o máximo de municípios em algum atributo daquele que não fosse zero e aí a gente fez esse corte 0,01% do volume de internações se aparecesse isso a gente jogava para dentro menos que isso ficaria de fora com atributo zero e isso conseguiu concentrar 92% do volume de internações do país naquele ano também insisto é um corte arbitrário era isso ou colocaria ainda mais municípios num atributo bem baixo inferior então a gente construiu duas matrizes para juntar equipamentos e especialidades e aí com essas matrizes construídas a gente voltou lá para as áreas de articulação imediata e tentou conciliar essas matrizes obtidas pelo cruzamento de equipamentos e especialidades com o que estava lá dentro dessas regiões de articulação nesses polos urbanos dessas cidades então como resultado a gente teve classe de especialidade de equipamento classe de tamanho que está ligada à questão dos leitos o número de leitos por mil habitantes áreas de maior e menor de anemia populacional que está associado àquele outro mapa que eu mostrei para vocês e criamos essa tipologia de centralidade em saúde e hierarquizamos esses centros urbanos que resultou nesse quadro onde vocês percebem que só tem um município que conseguiu ao mesmo tempo estar com atributo um naquela classe de complexidade que juntava equipamento e especialidade e ao mesmo tempo quando cruzado na matriz com o número de internações de leitos que foi São Paulo São Paulo foi o único município que conseguiu ficar nessa hierarquia no nível de centralidade dois foram dez municípios e vocês vão vendo que vai combinando e como aquilo que eu falei na medida que ele era ele aparecia nos dois ele jogava atribuía para o valor mais baixo então ele ficou nessa hierarquia aqui o nível de centralidade quatro já é um nível onde o grau de complexidade tanto de equipamento como de especialidade e o volume de internação já não é tão alto então são espaços em que esse serviço que é prestado já não são serviços tão complexos mas a quantidade de município pequena o grosso vai estar aqui com o serviço em complexidade muito baixa que é a centralidade cinco seis e zero quer dizer a gente tem no nosso estudo em mil cento e trinta e dois municípios em 2012 não tinha nada não tinha nenhuma daquelas 26 especialidades não tinha nenhuma internação e não tinha nenhum daqueles equipamentos que a gente definiu e esse seis aqui é aquela combinação que eu falei ele podia ser zero em um e foi jogado para seis aqui e o nível dele era zero em alguma não tinha uma determinada nível de complexidade classe de complexidade e foi e tinha alguma informação em um outro equipamento em saúde ou em leito então eles caíram nesse nível aqui nesse nível seis eu fiz aqui uma listinha de um quadro também com os municípios que vai aparecer depois então isso que a gente eu vou mostrar um mapa eu vou mostrar o quadro de municípios a gente consegue identificar uma rede urbana com essa funcionalidade e complementaridade entre esses centros que são que imprimem que vão marcar essa diferença entre essas áreas em relação ao acesso e a oferta desses serviços então a gente partiu de uma hierarquia mais alta aos níveis inferiores como eu falei esses três primeiros níveis são níveis que o atendimento são ainda mais complexos 31 municípios só e o quarto nível também já falei reuniu 64 centros e o atendimento já era de média para baixa complexidade e vejam aqui que nesse nível 1 só São Paulo no nível 2 Manaus Fortaleza Recife Salvador Belo Horizonte Rio Curitiba Porto Alegre Goiânia e Brasília no nível 3 aparecem são 20 são 20 20 cidades algumas algumas capitais e algumas cidades do região metropolitana interior de São Paulo e Paraná e aqui ó nesse nível 4 64 cidades de áreas como a gente falou que a complexidade já é a mais baixa enfim passou disso aqui a coisa já fica mais complicada quer dizer já é um trabalho para vocês dizerem como é que eu atendo esses 5 mil e tantos municípios onde o serviço prestado é um serviço que a complexidade é bem bem baixa eu vou mostrar o mapa por último então o que a gente o que a gente viu eu chamo a atenção da questão da da morte da morbidade da morbidade por imópto por coisas externas porque na nossa área da demografia os demócratos ficam falando só da questão do envelhecimento e preocupado com a previdência esses meus amigos demógrafos tem um pezinho na direita então previdência não sei o que era a questão da janela de oportunidade você deve ter ouvido falar nisso badalaram a janela de oportunidade só que é o seguinte uma coisa é a questão demográfica população idade ativa está crescendo a janela se abriu em 1980 pouco foi feito para se aproveitar essa janela eu mostrei aqui a janela já está fechando 2022 as razões de dependência mudam voltam a aumentar ainda em patamares baixos mas voltam a aumentar qual é o problema nisso? que o componente o segmento idoso é que vai fazer essa razão de dependência aumentar ou seja é justamente o segmento onde o custo o gasto o investimento é muito maior do que na criança enfim e está fechando a janela e agora que eles estão vendo que a janela está fechando começa a dizer ah o governo é isso o governo é aquilo não sei o que não aproveitou a janela enfim e só preocupado com a previdência não está preocupado em quem vai pagar a previdência já sabe quem vai pagar quem vai pagar é a sociedade aumentando a idade ao aposentar aumentando o valor a ser contribuído então porque ficam muito eu chamo de fixação volumétrica do número ficou muito apegado a questão dos números e pouco apegado a questão dos processos sociais eu estou sendo um pouco mal visto na minha área de atuação mas enfim mas a gente está lá para debater vamos debater o debate é importante e a gente pouco fala lá dessa questão do aumento dessa população idade ativa que só é visto por nós demógrafos pelo lado positivo olha quanta oferta de mão de obra de braços de força de trabalho está aumentando só que se a gente olhar pela questão da saúde também é uma população que está exposta a um tipo de morbidade por isso a preocupação é que como ele mostrou a incidência vai ser alta se a incidência aumenta e eu tenho também uma população maior exposta a esse risco eu não sei até que ponto essa combinação pode ser uma combinação perversa esse é o primeiro ponto segundo ponto que a gente está chamando a atenção é o lado bom o lado bom é o que a continuar desse jeito vai ter uma maior fixação das pessoas as pessoas vão estar mais fixas ao território essa mobilidade espacial interna ela não vai ser tão grande e isso facilita o planejamento certo e determinando identificando essas áreas essas centralidades facilita o planejar levando em conta claro toda essa mudança demográfica que já é essa não tem como alterar muito do ponto de vista da previdência do ponto de vista eu acho que até teria a gente podia tentar fazer política de natalidade mas no Brasil no momento seria impensável eu poderia fazer política migratória mas com a lei que a gente tem também é impensável a lei do tempo da ditadura enfim tudo isso é muito complicado para a gente tentar traçar um cenário mais otimista enfim a gente viu que é importante levar em consideração para o planejamento essa questão da centralidade com o comportamento da migração e desses estágios da evolução demográfica eu acho que é possível fazer é possível combinar essas duas coisas agora tudo isso só é capaz do nosso ponto de vista se a gente pensar um pouco estava se falando aqui de manhã num projeto de nação não dá para eu pensar política de saúde pensar política demográfica pensar política educacional isolada de forma isolada se eu não tenho um projeto de nação que aponte nesse caminho a gente começou engatinhou num projeto que eu estou mais achando hoje que ele era mesmo de corte neoliberal do que qualquer outra coisa não conseguiu foi um voo de galinha também mas é bobagem a gente pensar em qualquer mudança estrutural na sociedade brasileira que não seja uma mudança que pense um projeto de nação que seja inclusivo o SUS para todo mundo saúde para todo mundo eu costumo dizer a hora que eu entrar num hospital público sem medo de ser feliz na hora que eu matricular meu filho estou falando eu matricular meu filho numa escola pública sem medo de ser feliz aí sim eu estou começando a pensar um sistema de saúde de educação que é inclusivo que é para todo mundo agora se eu fico muito rico milionário ganhando loteria eu posso optar por me tratar na Suíça para mandar meu filho estudar fora do país e tal mas é opção minha certo opção minha qualquer cidadão tem direito de recorrer de acessar esses serviços de maneira integral de maneira universal agora eu não construo isso só com fala com discurso eu tenho que ter um pouco a Lúcia falou aí é construir um projeto hegemônico que aponte para um projeto de nação que dê oportunidade a possibilidade de uma outra realidade que seja algo concreto transformador muito obrigado tentei explicar qualquer dúvida eu falo eu tento obrigado pela ah o mapa o mapa o mapa o mapa o mapa olha só prometi o mapa prometi o mapa não entreguei o mapa olha é eu deixei para o final fiquei tão empolgado aqui com o projeto de nação que esqueci do mapa de onde a gente vai construir esse projeto um dia espero então aqui o mais complicado que eu é onde nessas áreas de atração onde eu tenho o nível de centralidade muito baixo o nível de centralidade muito baixo é como eu falei antes era do 4 para cá é o amarelinho e o e o verde então é algo que está acontecendo muito no centro-oeste está vendo aqui e no norte essas outras áreas aqui essas áreas o amarelo como eu falei são áreas mais de estabilidade então uma atenção maior tem que ser dedicada eu imagino para essas para essas regiões que vão continuar crescendo onde a mobilidade vai ainda ser muito grande e que os níveis de centralidade de saúde ou seja a complexidade dos serviços que a gente tem lá capacidade de atender ainda é ainda é baixa então essa combinação aqui da mangueira o verde e rosa onde é verde e rosa a situação é complicada e pode ser que não dê samba dê mais problema do que qualquer outra coisa dito isso eu espero de verdade eu tentei aqui a Mônica com certeza daria uma explicação muito melhor muito mais adequada sobre essa questão dessa construção desses níveis de centralidade e eu espero ter me feito entender se não obrigado excelente eu vou passar logo ao Francisco Campos que vai então apresentar fazer uma apresentação sobre força do trabalho em saúde é bom boa tarde a todos eu vou saudar Antônio Antônio por essa excelente apresentação eu digo a Mônica com toda com toda nobreza que uma eu acho que eu achei muito interessante a apresentação agradecer ao José Noronha a Paulo Gadelha a Mísia vice-presidente que está aqui presente eu acho que para trazer talvez e por último quando a gente come a gente come a sobremesa que eu melhoro depois então eu acho que a questão da força do trabalho em saúde é a questão central que tem quando nós estamos discutindo aqui como é que daqui a 30 anos vão ser os serviços de saúde no Brasil porque não vai se fazer serviço eu acho que é excelente essa apresentação como é que nós vamos estar com gente lá para poder fazer isso porque basicamente e nós temos defendido essa tese há 30 anos ou mais que isso serviço de saúde são os trabalhadores de saúde lá presentes então eu acredito que esses elementos que nós já tivemos até agora de saber que vai ter uma população mais longeva que vai ter uma população portanto até mais dependente de cuidado do que apenas exclusivamente da cura daqui para frente como é que a gente conjuga esse quadro nosológico que foi dito aqui e dado antes pelo Walter com o quadro que foi colocado anteriormente dessa complexidade federativa do Brasil e como é que a gente pode conjugar isso de forma que nós possamos garantir aquela coisa que nós discutimos na constituinte que ia ter um sistema de saúde aí seja pela lógica da cidadania seja pela lógica do direito presente para todos a população brasileira num país como foi dito aqui extremamente heterogêneo né e num país onde eventualmente soluções convencionais para endereçar essa questão da força do trabalho muitas vezes podem não ser soluções que dão certo por exemplo a gente muita gente acha que uma panaceia para todos os males é a constituição de um PCCS nacional como é que nós vamos ter um plano de carreira cargo salário nacional para federal sob a administração dos municípios nós passamos isso quando o pessoal do Inantos foi passado para os municípios a complexidade que é o gestor municipal gerir uma força do trabalho que é federal então provavelmente apesar de muita gente poder dizer que a panaceia é a criação de uma força um plano de carreira cargo salário nacional eu acredito que não seja e acredito que mesmo soluções que são soluções que podem ser provisórias que melhoram a situação podem melhorar eu mesmo cheguei no Ministério da Saúde um tempo atrás a propor um PCCS pegando a experiência exitosa que nós tínhamos tido na Fundação CS para algum tempo atrás mas isso não poderia ser para mais do que um conjunto pequeno das pessoas como é que eu posso pensar numa força nacional de saúde federal para servir aos municípios digamos com os números que eu tenho dos mais médicos hoje que são 18.500 eu acho que provavelmente é uma coisa muito difícil então nós vamos ter que buscar soluções que são soluções alternativas apesar de que todas eu vi o Odorico falando aqui ontem que o Odorico foi o propositor nacional da história de uma carreira de vínculo local mas que eu acho que melhora mas certamente não vai ser a solução para todos os problemas que é uma uma questão que não é velha que não é nova e que não é do Brasil né as primeiras vezes que eu vim na minha vida aqui ao Rio eu ouvia o nosso saudoso gentilho de melo dizendo da história da concentração e nós sabemos da concentração que um grande número de médicos estava no Rio de Janeiro que desses um grande número estava em Botafogo né e que na verdade você tende você tem concentração de médico você tem shortage área clara na ilha de Manhattan quer dizer a força federal de saúde né o National Health Corps nos Estados Unidos tem que se mobilizar nesse momento para contratar 10 mil profissionais de saúde para aqueles locais em que o mercado não dispõe dessas pessoas 2 mil são médicos ou seja nós vamos ter que procurar uma solução e essa solução certamente será tanto para as áreas que são as áreas que estão crescendo nesse momento populacionalmente como é também as áreas de periferia urbana como são áreas nas quais nós temos talvez tanta dificuldade quanto mais dificuldade de colocar profissionais de saúde do que em outras áreas e aí eu acho que uma dúvida muito grande que eu estou colocando nós temos que aquela história um exercício de pensar o futuro é dentro do marco legal que nós temos nesse momento ou pode sair dele porque se for dentro do marco legal que nós temos nesse momento com a sociedade brasileira sendo refém do cartel dos médicos nós não vamos conseguir resolver esse problema dessa forma por exemplo eu o menor município do Brasil é Serra da Saudade eu já tive Serra da Saudade porque a mãe dos meus filhos mora num município vizinho em Serra da Saudade não é que não vai ter aparelho complexo Antônio com especialista não na Serra da Saudade provavelmente para ter um profissional de saúde da família já será extremamente complexo Serra da Saudade é um município que tem 823 habitantes eu lá na Serra eu provavelmente vou ter dificuldade de colocar umas pessoas outros países do mundo pensaram outras soluções que as quais a gente não tem coragem politicamente de enfrentar por ser refém do cartel dos médicos nesse país por exemplo todas as soluções que se chamam de task shifting em outros países que é você delegar tarefa para outras categorias para que elas possam fazer certas coisas e eu não estou falando de AIDS e da África não tem task shifting por exemplo quando você tem physician assistant onde? nos Estados Unidos por que que nos Estados Unidos pode ter physician assistant e todas as ações de saúde aqui tem que estar sob a égide de uma única categoria profissional eu acho que se não tiver ou seja se a gente não pensar o futuro em cima não apenas das normas que nós temos nesse momento que nós não podemos pular o cerco de Jesus mas que nós temos que criar uma outra normatividade que dê conta desse futuro provavelmente nós teremos alguma dificuldade de fazer isso eu acompanhei de maneira muito próxima a história da regulamentação do ato médico e eu sei a pugna corporativa que é aquela história que nós que trabalhamos na saúde pública aprendemos aqui nessa casa com o Sérgio Arouca com Cecília Donângelo que haviam lido Canguien Michel Foucault nós aprendemos muito essa história do que que é esse encontro singular que ao qual é dado tanto poder e que exatamente se torna numa coisa que aparentemente ele fala assim não, não tem jeito de resolver isso vai ter que ser com o médico mesmo que vai resolver e provavelmente pode ser que não seja lá quando a Arouca quando Cecília Donângelo a gente discutia muito acho que o Zé Noé se lembra muito disso ele era com o meu professor Noé a gente discutia a gente lia o capítulo sexto inédito do Capital você se lembra da história de discutir a questão do trabalho a especificidade do trabalho no setor serviço se era direta indireta ou indiretamente produtivo e a gente naquele momento estava discutindo de maneira muito clara de que essa relação desse trabalho ao contrário de outros setores da economia provavelmente seguirá dependendo de trabalho vivo e não de trabalho pretérito por mais que a gente incorpore tecnologia por mais que incorpore nós nunca vamos ter uma máquina na qual a pessoa entra a máquina já pesa a pessoa escaneia esclera sente o hálito vê faz uma máquina automática de diagnóstico e que no final das contas ele coloque uma injeção um supositório alguma coisa qualquer desse tipo e a pessoa já sai dali curada vai continuar dependendo de uma interação pessoal dessa relação singular que tem uma coisa meio mágica como é que a gente tem uma outra pessoa que nos ouça e que possa que não vai ter algo por mais que por mais que tenha avançado protocolo diretriz por mais que tenha avançado inteligência artificial nós não vamos ter a máquina da saúde provavelmente muito mais longe do que em outros setores daqui a algum tempo eu voei de Brasília do Belo Horizonte para aqui eu provavelmente dependi de pouquíssimo trabalho humano eu fiz o meu check-in na máquina eu apresentei a máquina leu o meu cartão de embarque no avião tinha muito menos trabalhador de saúde mas nós sabemos e nós porque nós estudamos isso o trabalho de saúde quando você incorpora tecnologia ao invés de poupar trabalho ele coloca mais trabalho o que vai fazer que nós sigamos dependentes disso e o custo desse sistema como um todo não é o custo da máquina o cobalto que foi citado aqui custa muita coisa mas certamente os médicos que operam o cobalto custam mais do que a bomba de cobalto muitos de nós lemos há muito tempo atrás também uma pessoa que depois ganhou o prêmio Nobel da economia Kenneth Harrell que ganhou nove meses depois que publicou o trabalho seminal dele sobre a questão do mercado da saúde e eu acho que para nós fica muito claro o que ele chama da no marketability da saúde porque a saúde tem características especiais de produção a principal que Harrell cita no trabalho dele é a questão da simetria da informação você não pode decidir quando a sua mãe está com câncer se você vai consumir uma tomografia ou eventualmente um Doppler ou você não decide isso porque você está num momento de aflição e por várias outras questões que nós estudamos mas de fato o fato que acontece é que você continuará a depender e a depender muito fortemente do trabalho humano que vai continuar a ser o elemento principal que pesa na questão dos serviços de saúde então na verdade apesar de tudo apesar de por exemplo a gente falava o seguinte a questão é que tem um conhecimento esotérico quem lembra dessa palavra os mais antigos são a Juval a gente se lembra o conhecimento esotérico que os médicos detêm os pacientes detêm com isso ele manipula e por mais isso é uma coisa muito engraçada hoje por mais que as pessoas vão ao Google e saibam tudo sobre qualquer doença sabe sobre diabetes o indivíduo ainda fica dependente do palpite daquela outra pessoa daquele encontro singular que nós aprendemos no qual um portador de um sofrer se encontra com o portador de um sabedinho os dois fazem o intercâmbio e isso provavelmente a gente vai continuar dependendo disso por muito tempo a máquina certamente não vai acontecer nos próximos nos próximos tempos então nem nem essa nem essa o que seria uma possível reversão da simetria da informação acontece porque você fica dependendo da pessoa eu fico pensando que tem coisas que nas quais você não vai automatizar eu não sei se poderia fazer um leitor de palavras e instalar nos confessionários católicos não podia eu fiz isso eu desejei a mulher do meu vizinho não sei o que se lia isso e automaticamente eu falava assim diante de tal confissão a sua penitência será se só desejou a mulher do próximo vai ser um padre nosso se foi se fez mais que isso dois padres nossos o rosário inteiro eu acho que eventualmente isso não vai acontecer ou seja a pessoa continua dependendo do confessor que a ouça ali individualmente e provavelmente o que acontece hoje e que aconteceu sempre na área da saúde é isso você quer uma pessoa que te escute que te ouça que preste atenção em você o que não é o que acontece na maioria das vezes que você vai conversar com um profissional de saúde então eu queria no setor então a gente divide normalmente essa área de recursos humanos em dois setores o setor da formação dos profissionais e o setor do mercado eu vou tentar tecer alguns comentários mais ou menos ligeiros sobre cada um deles a instituição acadêmica o momento da formação que na verdade a instituição acadêmica é formada na forma da universidade para o quer dizer o negócio o business da academia da universidade é a otorga da credencial a partir do momento que você vem aqui você vai ter uma determinada credencial e na verdade é um é um sistema muito mais de exclusão do que de inclusão o claustro a corporação são elementos de traçar linhas a partir da qual caracteriza mais quem está dentro por diferença de quem está fora do que faz a diferença do enfim é muito mais de exclusão e o que acontece é é que na verdade é um mecanismo extremamente conservador é e que certamente não modificará mas pode ser que nós tenhamos e eu tenho falado isso de uma maneira mais ou menos enfática a primeira vez que você pode fazer com que esse mecanismo reprodutor né no sentido Bourdieu de reprodução possa eventualmente ter algum tipo de chacoalhada na vida porque não vai ter jeito de ter USP não vai ter jeito de repetir a UFRJ da Praia Vermelha não vai ter jeito de repetir Alfredo Balena lá no Ceridó então é a primeira vez que você tem uma e no Ceridó tem uma faculdade de medicina que é a extensão da Federal Vivendo do Norte produto do programa de inclusão social que nós vivemos nesse país ao longo dos últimos 10 anos que é uma faculdade que tem dado resultados muito bons mas não será com base nessa estrutura meritocrática hospitalocêntrica e tudo mais que a gente puder falar que tem aqui que tinha na Praia Vermelha que tem na Doutora Arnaldo que tem na Alfredo Balena não será esse mecanismo que vai fazer com que então a instituição acadêmica está de repente diante de um cheque ou você adota um sistema tipo do americano fala assim você vai ter três tipos de instituição a de pesquisa a vinculada a prestação de serviços e as comunitárias ou você vai fazer que fica numa mescolança que não seja nenhuma das três coisas e você possa de fato ter um momento de cheque muito grande a esse tipo de instituição que nós temos certamente vai borrar muito a fronteira entre aquilo que é momento da formação e o momento ou seja a educação vai ter que ser uma coisa permanente ao longo da vida eu não estou defendendo o meu peixe aqui porque eu estou coordenando uma universidade aberta do sistema único de saúde do Brasil mas tem algumas evidências que isso aí está acontecendo ou seja eu não estou dizendo que não vai ter colação de grau os filhos de cada um de vocês vai um dia colocar uma beca colocar uma faixa verde, azul, vermelha vai lá no diretor e vai receber e com muito orgulho você vai depois pagar um champanhe para comemorar esse momento da colação de grau mas cada vez mais isso passará a ser um momento simbólico que não é um momento que exatamente agora eu parei meu período de aprender agora eu vou praticar não, eu vou continuar aprendendo o resto da minha vida e eu acho que alguns exemplos disso são mais ou menos claros por exemplo por que o MBA não é um mestrado e tem valor no Brasil tem valor de mercado não é valor não é o valor da autógrafa da credencial que faz com que uma pessoa procure um determinado MBA vocês veem com frequência alguma entrevista de grandes empresas das empresas high techs da Califórnia que o indivíduo fala assim não, eu não valorizo muito o diploma não o que eu valorizo é que o indivíduo sabe competência delimitação de escopo de prática o que a pessoa dá conta de fazer de fato eu acho que certamente não acabará o sistema da autógrafa da credencial fechado e excludente que nós tivemos no mecanismo da formação da universidade mas eu acho que provavelmente isso vai isso vai melhorar tem uma frase de um amigo nosso inspirador meu e do Juval que está aqui presente Luiz Carlos Lobo que ele repetiu ele diz que não é o criador também que é aquela velha história universidades são instituições do século XIX que preparam pessoas nascidas no século XX para exercer no século XXI ou seja a gente tem um mecanismo de reprodução de uma coisa extremamente conservadora que é o ensino e a gente segue repetindo isso ao longo da vida eu para mim se alguém falar assim o que é uma faculdade de medicina fala assim é um prédio de 10 andares situado na Avenida Alfredo Balena onde eu entro sinto um cheiro de formol tem 10 cadáver não tem cadáver mais mas na minha cabeça uma faculdade de medicina é uma faculdade que tem mesas de mármore e um monte de cadáver de ensino para a vida do século então eu acho que esse tipo de coisa leva a que nós estejamos diante de repente diante de um precipício que ou pula ou vai cair dentro não vai ter jeito de ficar como está e eu tenho uma frase que também um grande amigo nosso também vou citar o João Aldo novo do José Roberto Ferreira citava e depois eu procurei é uma citação de mais de 10 pessoas importantes que é aquela história de que é mais fácil reformar um cemitério do que uma escola média isso é Franklin Delano Roosevelt isso é Mark Twain é uma série de autores que falam essa mesma coisa se ficar assim vai ser apenas a formalidade nós já tínhamos de certa maneira descrito isso há 20 anos atrás quando a gente falava o seguinte tem um currículo real e um currículo paralelo a faculdade é aquilo que se apega a formalidade de dar a beca com a faixa verde e se apega a formalidade apenas para separar no círculo de giz quem está fora da corporação e quem está dentro ou quem está dentro da corporação então eu acredito que na verdade nós temos oportunidade de poder fazer isso mas que se nós não pensarmos em coisas novas se nós não pensarmos que você pode mudar isso e ter alguma coisa desejável para o futuro ela vai perder a efetividade pelo simples fato de que o indivíduo se emprega na melhor companhia high tech do mundo sem ter um diploma ou pelo fato de que o MBA passou sem ser de fato um mestrado e considerações finais relativas a questão do dinâmico do mercado de trabalho eu acho que vai seguir esse eterno dilema entre a corporação se manter una e manter o seu poder ou ela se dividir fazer-se paridades distintas e ter cada uma delas construir o seu próprio mecanismo de poder que não tem muita lógica se eu pensar assim que a medicina era uma há três séculos atrás por que que os dentistas são separados os nutricionistas são separados no Brasil as obstetrizes são separadas em vários países da América Latina os dentistas já falei são separados mas ortopedistas e psiquiatras convivem dentro da mesma da mesma o que que tem mais a ver o ortopedista faz com o dentista que está fora ou com o psiquiatra que está dentro então eu acho que esse é o mecanismo que você tem de construir certas legitimidades e não vai dar tempo para entrar nisso aqui mas que são legitimidades negociadas com o conjunto das corporações para que você possa regular esses campos de profissional dentro de um modelo que no Brasil a meu ver está é extremamente defasado que é a regulamentação e eu estou falando com vocês talvez pelo susto e talvez pelo sofrimento que teve da aprovação desse ato médico da forma que ele está colocado no Brasil que você tenha que fazer ainda um sistema de regulamentação por atos exclusivos não por atos compartilhados como você tem em muitos outros países onde você simplesmente delimita o terreno e fala assim até aqui é meu e essa briga se repete depois porque se bom está o ortopedista e o psiquiatra ficaram do lado de cá na medicina mas entre eles certamente vai começar a ter disputa também entre os ou seja dentro das subcategorias quando eu penso nesse momento no Brasil todo mundo sabe tem 52 especialidades reconhecidas através da comissão mista de especialidades 55 campos de atuação um pouco mais que isso mas por exemplo uma faculdade que faz muita muita tem uma opinião muito importante do Brasil pelo tradicionalismo até pela qualidade que é a Unifesp tem 110 o Brasil tem reconhecido 52 residências tem 110 modalidades de residência na Unifesp é o que que é isso na verdade é você lançar para legitimar o campo gerar e toda aquela dinâmica que dentro dessa casa aqui Marilena Machado que é uma pessoa que discutiu muito a questão da sociologia das profissões sabe como é que se como é que se compõe isso e se faz através de compromisso de consenso se faz através de o que que é a lei que regulamenta a profissão de medicina do Brasil lá da época do meu saudoso colega de faculdade JK de 57 é isso é você não fazer a regulamentação pública do exercício mas você delegar você tem de um lado a regulação exclusivamente pública do outro lado o pêndulo a regulação exclusivamente corporativa o que o Brasil faz é fazer uma autarquia federal que aparentemente agiria em nome do poder público que são os sistemas dos conselhos federais das profissões regulamentadas e que na verdade o que acontece é essa solução de consenso com toda essa complicação legal que você tem para que aconteça isso mas alguém acredita de fato que é o conselho federal de medicina ao reconhecer e ao publicar todas as opiniões eu não sei se vocês têm tido acesso aos últimos jornais que ele está agindo em nome como autarquia pública agindo em nome da defesa dos interesses públicos que ele deveria estar fazendo ou pode ter ou eventualmente por exemplo vocês sabem a força que tem a história a presidenta da república editou o decreto 4937 sobre a questão do cadastro nacional de especialidades os deputados foram para a corporação foi em cima dos deputados os deputados ameaçaram um projeto de decreto legislativo que anularia o efeito de uma lei que a meu ver eu sou muito mais radical nisso é a meu ver era inócua porque apenas cria um cadastro de especialidades foi reeditado no número eu sou muito ruim de números 5,6 foi editado 34 dias depois sob a ameaça de um projeto de decreto legislativo que tiraria o vigor desse decreto que cria uma comissão que apenas informa o número de especialistas do Brasil e nessa nova regulamentação que a presidenta da república assina na final das contas você recria a comissão nacional de especialidades que é uma comissão tripartite que o lado de lá a defesa exclusiva dos interesses corporativos feita pela associação médica brasileira diz que é pública porque é o ministério da saúde e o ministério da educação que é um polo um dos dois polos o outro é uma autarquia pública que é o conselho federal de medicina e o outro é a associação médica brasileira mas quem de nós acreditou que nesses seis que compõem aquilo que define o que é especialidade e subespecialidade do Brasil de fato a maioria são os quatro que estão sentados na mesa e que deveriam estar agindo em nome do público porque um deles são os dois ministérios outro deles é uma autarquia federal que deveria agir nesse nome então eu acho que essa complexidade regulatória é uma coisa extremamente especialidade extremamente complicado e que certamente se a gente não pensar em soluções criativas que possam eventualmente não apenas se manter nesse marco que nós temos que a meu ver ele leva a que nós tenhamos tudo isso aqui eu não tenho ilusão que nós possamos ter médico de saúde na Serra da Saudade eu acho que nós teríamos que mudar a legislação mas aí aquela velha história um projeto como esse que a Riu Cruz está tocando não é o que é should would shall ought eu gostaria eu desejaria eu desejaria muito que fosse transformado que você pudesse ter uma 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 regulamentação profissional que fosse muito mais abrangente que você fala o seguinte olha você não pode ter um país e não não é apenas os médicos não em que num certo momento eu me vi diante disso a corporação dos enfermeiros disse que se não tivesse um enfermeiro de nível bacharel dentro de uma de uma sala não podia fazer vacina então o menino não vai ser vacinado porque a a manutenção do campo poderia ser naquele caso mais importante do que fazer a vacina para que a pessoa pudesse não ter polimelite algum dia né então eu acho que são essas as questões que eu acho que são questões prementes que nós vamos ter que pensar tanto no campo da regulação profissional eu cheguei a sugerir num certo momento falar assim olha vocês estão no governo novo é o momento que o governo tem força no Congresso para promover uma regulamentação uma revisão completa porque a regulamentação das profissões é isso parece aquele negócio de filme do Velho Oeste que um chega mas todo mundo já viu isso bate um marco bate um marco aqui e como todo mundo foi batendo o marco dele o médico falou assim mas era tudo meu antes porque cada um foi cercando o seu pedacinho e não me sobrou isso aí chegou e resolveu pegar um trator e derrubar tudo para poder aquilo que tinha perdido nas regulamentações das outras profissões fazer isso eu acho que se você não tiver uma perspectiva política para ter uma para ter uma uma entrega de serviços de saúde para ter uma organização de serviços de saúde que possa nessa complexidade federativa ser muito mais efetiva do que é hoje lá para 2030 nós certamente não faremos isso dentro desse marco atual pode fazer reformas pode melhorar pode fazer carreira nacional com base local mas isso vai ser mitigação dos programas e nós certamente eu gostaria muito de um dia como eu já parei uma vez na vida lá em Serra da Saudade porque eu estava dirigindo o carro que se alguém tivesse uma um problema de saúde tivesse de fato um médico em Serra da Saudade em Serra da Saudade não vai ter médico e se esse município da Serra da Saudade pode ser município com 823 habitantes pelo centro eu acho que é isso ele vai ter que dar algum tipo de de saúde para as pessoas e eu acho incompreensível que você com um processo federativo tão complexo que nem o Brasil você siga com todos os projetos que tem eu acho que a questão dos arranjos dos consórcios das regionalizações é tudo importante mas que certamente nós não vamos conseguir chegar lá se nós não tivermos muita coragem de enfrentar as coisas que nós temos aí pela nossa frente eu não sei se eu passei ou não passei mas eu agradeço a vocês pela paciência muito bem agradecer a todos que contribuíram para o êxito absoluto desse evento tá bom não sei se você quer falar alguma coisa então tá bom obrigado até a próxima que é a próxima tchau 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 Obrigado.